Meus amigos, bom dia, tudo bem? Vamos ler Romanos 15, 31, para que a gente possa ter aquela luz de Deus. Ele fala assim, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia. Ele está falando, pedindo oração. E ele queria ser livre daqueles que se rebelaram contra Cristo, que não aceitaram. E ele teve problema com eles. Mas, olha, foi eles que o fizeram ser preso, condenado e ir para Roma. Então ele pediu oração para que ele fosse livre daqueles rebeldes. Mas quando é vontade de Deus, a gente ora para Deus poder nos ajudar. Mas vamos ter que passar por aquela aprovação. Mas quem passa com aprovação com Deus, vence. E que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos. Ele estava ministrando o Evangelho, levou também os dons, os presentes, as ofertas dele para os pobres. E que fosse aceita por todos aqueles que já eram do corpo de Cristo. Veja essa pessoa abençoada. Eu já volto para orar com você. Um nerviático que me deixou oito meses na cama, mas eu fiz... Uma oração comigo lá? Não, na igreja. Tirei as moletas, mas continua me doendo a perna. Doía, porque eu já sei que estou curada aqui. Agora está livre agora? Estou, aqui. Aqui está até marca aqui tudo. E como é que você andava? Puxar a perna sem força. Então puxa sem força. Faz de conta que você não foi curada. Imita, imita. Sim, puxar a perna. Agora anda normal. Que coisa linda, pessoal. Vamos orar agora? Oh meu Deus, em nome de Jesus, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa. Que precisa, oh Deus, de uma benção. Seja cura, uma libertação, resolução de um problema. Pai, estende a tua mão agora. Como ministro do evangelho, repreenda esse mal e manda que saia, vá embora. Em nome de Jesus. E você diz amém. Glória a Deus. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.